Secretário, essa festa já é uma festa tradicional de Búzios. Agora o senhor como secretário, como líder católico da comunidade de Búzios, como é que vê a evolução dessa atividade aqui em Búzios, na cidade? Essa festa acontece quando o Búzios ainda era distrito de Cabo Frio. Eu me lembro que a festa começou, ela nasce com a tradição dos nossos tapetes em Búzios, na subida da igreja de Santana, quando era o Frei Márcio, Frei Bressan, Frei Henrique. Depois, quando o padre Ricardo vem para Búzios, ele transfere essa festa, o portão da garagem da igreja de Santa Rita de Cássia até a porta principal. E quando a gente se torna paróquia, aí a gente ocupa a Avenida José Bento Ribeiro Gantas, fazendo esse tapete maravilhoso, esse encontro das famílias, esse colorido que a gente pode ver. Isso tem quantos anos, essa evolução toda? Isso, a partir de 88, já estavam acontecendo os tapetes do portão da igreja de Santana até a porta principal da capela. Então, é o tempo de emancipação da cidade, é o tempo que nós fomos paróquia. Esse conceito que a gente entende hoje, que a gente vê hoje, ele foi criado pelo padre Ricardo Aids, que foi o primeiro paroco de armação dos Búzios. É bom a gente entender porque nós éramos distrito de Cabo Frio, então nós pertenciamos à paróquia de Nossa Senhora da Assunção em Cabo Frio. Então, todas as nossas solenidades, todos os nossos grandes eventos, aconteciam na matriz que era Cabo Frio. Quando a gente se emancipa, Santana é a elevada padroeira da cidade, porque Búzios vira cidade, e a paróquia de Santana em Santa Rita de Cássia, e a sede da paróquia, a igreja de Santa Rita aqui em Mãe Viz. Romano, você como católico, não como secretário. Eu estava entrevistando uma senhora uma vez, ela com a imagem de Santa Rita com o altar, e ela foi levada por uma pessoa que é um evangélico. Aí eu perguntei, vem cá, como é que é a história? Você é católica, fervorosa, teu irmão evangélico, porra, militante. Ela disse, não, é que a história de Búzios vem com a ausência da igreja católica, de padres, e com a presença dos pastores, que a igreja evangélica era muito forte na região toda. É verdade isso? Como é que aconteceu isso? Sim, isso é muito interessante. Por exemplo, eu sou tataraneto de Manuel Joaquim da Silveira. Manuel Joaquim da Silveira foi quem doou as terras da Capela de Santana, e Braz de Pina construiu a capela. Minha avó, a mãe da minha mãe, Anália Silveira, a Anália era filhada de Santana. Mas com essa ausência da igreja, esse período sem sacerdotes, muitos viraram protestantes, inclusive uma grande parte da família da minha mãe. Mas o mais bonito de tudo isso, é a gente ver que existe na cidade esse diálogo, essa harmonia, esse respeito. E uma cidade como a nossa, com mais de 50 nacionalidades diferentes morando, saber também respeitar o credo do próximo, isso só agrega. Isso é muito bonito. A gente consegue ver no tapete, na confecção dos tapetes de Porto dos Peixes, essa diversidade religiosa também. É o professor que é evangélico, é o funcionário da secretaria que está fazendo um tapete e é ateu, ou é de outra denominação religiosa, mas consegue se unir por essa manifestação de fé e cultura, por essa simplicidade da teologia do povo expressada nos tapetes. Eu entrevistei numa festa de Emajá há um ou dois anos, ou melhor, por causa da pandemia, aqui em Manguinhos, uma moça que fazia carajé que era evangélica. Essa é a beleza da diversidade, do respeito. Se você me perguntasse assim, Romano, você é ecumênico? As pessoas vão se jogar com a minha resposta. Não, eu sou ecumênico. Eu tenho a minha fé, convivo da minha fé. Eu respeito a diferença. Isso é diferente, sabe? Eu respeito. Se você quer rezar da sua maneira, se você quer cantar da sua maneira, se você quer se vestir da sua maneira, se você quer louvar da sua maneira, essa é a beleza. É o respeito. É o amor. A escolha é individual. Eu escolhi ser católico. Estou feliz. Se você escolheu outra religião, é com você. Não é comigo. Eu tenho que te respeitar. Eu tenho que te amar. Não é o título da religiosidade, da fé, que vai me fazer te amar mais ou te amar menos. Obrigado. Parabéns. Parabéns.